Música Imagino que muitos de vocês estão fazendo faculdade agora E as vezes a gente é muito insegura na hora de sair pra ir pra faculdade Por uma confusão com as minhas roupas, eu sempre quero estar inédita E nunca tô Então, diquinha é sempre Sempre bom, nunca é demais Ainda mais falando de look pra faculdade Que a gente precisa de uma ajuda pra se vestir Porque não é fácil E a gente não tem uniforme na faculdade A gente todo dia tem que colocar um look E todo dia a gente tem que estar bem Pra gente se sentir segura, não é verdade, meninas? Obrigada pelo carinho de vocês Somos mil inscritos Meninas e meninos Eu vi que tem meninos também inscritos no canal Somos mil inscritos no nosso canal aqui Vocês juntinho comigo, muito obrigada Eu não sei como agradecer vocês Se eu pudesse, eu dava um abraço apertado em cada um de vocês Hoje eu vim com um vídeo que eu acho bem legal Que ideia de looks pra faculdade Espero muito que vocês gostem dos meus looks Tá? Não deixe de comentar Esse estilo é extremamente despojado E muito usado Pegou aquela calça jeans surrada Uma t-shirt Jogou uma camisa jeans por cima Simplesmente pra dar um up Deixar mais estiloso Se tiver um friozinho Já tá com a camisa É só jogar ela Ou então amarrada assim Não deixe de ir para ficar mais Não deixe de ir para ficar mais Nesse próximo look Eu quis montar um look assim bacana Que anda mais arrumadinho Que tem um estilo mais feminino Eu coloquei uma calça jeans cintura alta Bem escura Que ela veste super bem Tem muitas meninas que adoram usar um salto Não vai pra faculdade sem um saltinho Então eu joguei uma sandália de salto grosso Ela combinou com uma calça de cintura alta Que veste bem Que modela Deixa super elegante e confortável Coloquei esse mesmo look Com um coletinho Que fica mais despojadinho Arrumadinho Porém um pouquinho mais despojadinho E coloquei um casaco Pra ficar bem elegante No caso de quem faz direito E sempre tá com um casaco E sempre tá com um understood E sempre tá com um jeito E sempre tá com um casaco Que pelo menos não vai podem quer E sempre tá com um tipo Que ver o que Solehai Во hablando é uma cintura quase Tigaaminoso Trinta e o torrentil Optei por uma bermudinha social Mais comportadinha Com uma regatinha de cedinha E joguei um suéter Porque o tempo é muito louco, né? É bom sempre estar levando um suéter Ou uma camisa jeans Ou uma jaquetinha Se estiver extremamente calor, claro que você não vai sair com uma jaqueta Mas um suéterzinho Uma camisa jeans Sempre uma terceira peça Nem que for pra deixar o look mais estiloso Esse próximo look É um look super fofo Que eu adorei montar Se estiver muito calor, usa uma glide Nada exagerada Aquela glide grandona que vai até o joelho Não, ela é curtinha Com uma sainha jeans E uma blusinha mais arrumadinha Com umas pedrinhas e tal E se tiver um pouquinho friozinho Se não estiver muito quente Jogar um casaco Meninas, leg montaria Ela é extremamente confortável Quem usa, ama Pode usar ela com tênis Pode usar ela com sandália Eu vou até deixar o link do vídeo que eu fiz Sobre as legs montarias A montaria, ela sempre pede Uma blusa compridinha Como ela marca muito frente e bumbum É ideal que você use um regatão Ou uma blusa comprida Sabe? Ou uma bata Que tampe Que não deixe o corpo muito marcado Como ela é muito colada A bata ou o regatão Já vai dar um certo equilíbrio Se inscreva no canal A faculdade depende muito do estilo de cada pessoa Eu não posso formalizar um estilo aqui Porque cada uma tem um estilo Às vezes pode ter uma pessoa que tá fazendo engenharia Que é super vaidosa, vai de sal todas as aulas E pode ter uma pessoa que faz direito Que é um curso que exige um look mais arrumadinho Que ela vai toda despojada Então eu quis trazer pra vocês Montei pra vocês ideias diferentes Look diferente O próximo look é um vestidinho todo coladinho ao estrado Por ele ser coladinho, pra quebrar um pouco Eu joguei uma camisa jeans E um All Star Nada de salto e nada de deixar ele mostrando muito Só ele tudo coladinho É porque a proposta é o conforto pra estar na sala de aula Se eu for no cinema, depois da faculdade Eu posso jogar a camisa por cima E dar um nozinho com o mesmo All Star Que eu vou ficar mais arrumadinha Que vai parecer que é uma blusa, um cropped De açaí bem coladinho Então é isso meninos Espero que vocês tenham gostado Não deixe de clicar em gostei pra mim E se inscrever no canal Beijinho E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal Obrigado.